Uma doença que atinge a cada 16 mil crianças nascidas no mundo e responsável pela má formação do cérebro. Essa é a holoprosencefalia, uma patologia pouco conhecida que afeta o desenvolvimento neurológico da criança. Tiago e Mirlene esperavam o nascimento do filho Renato, programado para setembro deste ano. Em maio, no quinto mês de gestação, a médica deu a notícia. A criança foi diagnosticada com holoprosencefalia. Aí ela falou, mãe, pai, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele tem, aí falou da fissura, falou do palto aberto e que tinha uma deficiência cerebral. A gente perdeu o chão naquele momento, a gente perdeu totalmente o chão, mas onde a gente viu que a gente precisava ter forças para dar amor, e em nenhum momento tivemos dúvida de nada, e sim criar forças vindas de Deus mesmo para suportar tudo isso. A holoprosencefalia se trata de uma má formação no cérebro do bebê. Dentro da barriga da mãe, ainda na fase de embrião, o órgão que vai formar o cérebro do feto se chama prosencefalo. Nos dois primeiros meses de gestação, esse órgão se divide em dois, formando os dois hemisférios do cérebro. Mas pode acontecer de o prosencefalo não se dividir ou se dividir mal, o que compromete no bebê as funções motoras e mentais. O rosto também pode ter problemas de formação. Nesses casos o que acontece é que não há uma separação completa, ele vai ficar, uma parte vai ficar fusionado. E a gravidade do defeito vai depender do quanto é que isso vai ficar fusionado. Se virar uma cavidade única, não separou nada, é o tipo mais grave, que a gente chama de alobar. Se separou só a parte de trás, se a parte da frente não separou, a gente chama isso de semilobar, é um pouco menos grave. E o tipo mais leve é o que a gente chama de lobar. No caso de Renato, o lábio superior da boca ficou com uma fissura. Após o nascimento, ele ficou um mês no hospital. Depois disso, recebeu alta e agora está em casa, onde parece estar mais tranquilo. O hospital era um ambiente que ele chorava bastante, muito, muito. Ficamos 30 dias no hospital, eu e ela junto, e ele estava bem agitado, bem nervoso. E aí depois entrou com a medicação, e só o fato de estar em casa ele já ficou bem mais calmo. A doença aparece, em média, em um a cada 16 mil recém-nascidos. Ela não tem cura, e não se sabe ainda o que causa a má divisão do cérebro. Os médicos avaliam que uma criança que nasce com esse diagnóstico não tem muita chance de sobrevivência. Mas há exceções. A gravidade é que vai determinar o tempo de vida e também as anormalidades genéticas, cromossômicas e o quanto tem outras coisas alteradas. O tipo mais leve é o que a gente chama de lobar, que ele separa, ele falta só um pedacinho da separação, que é um septo ali que existe, um pouquinho no meio, então um pouquinho junto, que é o tipo mais leve. E esse pode chegar à vida adulta e ter características normais, às vezes. Se de início veio o susto, hoje os pais de Renato não economizam na dedicação ao filho. Criaram uma página no Facebook para arrecadar doações para o menino e procuraram conselhos de outros pais de crianças com holoprosencefalia para aplicar em casa. O contato com essas outras mães foi muito importante para mim, não se sentir tão sozinha. E como elas fazem, como foi possível lidar com essa situação desde o diagnóstico até hoje em dia, como faz com as crianças. Então como alimentar, como buscar uma terapia o quanto antes, a importância da físio. E como lidar mesmo com a criança, da necessidade dela. Mas a receita principal para cuidar do filho, ninguém aconselhou. Eles mesmos adotaram e tem dado muito certo. O que a gente faz diariamente, dia e noite, é dar muito amor e carinho para ele. Obrigado. Obrigado.